Você não vai acreditar. Meu irmão agora inventou o que é youtuber. Mas o pior é que essa história está dando certo. Todos os meus amigos estão seguindo ele. Todo mundo assiste, comenta, só fica falando dele. Biba, blá, bliba, blá. A galera inteira sabe que ele é meu irmão. E eu? Eu? Estou cheia de vergonha. Eu sou a meu amigo, não dele. Eu não quero abrir um canal pra mim. Não quero espalhar o sonho dele. É jeito que está, não dá. Será que isso é o maior sinal de inveja? Hum, eu estou com o ciúme dos meus amigos. Só pode. Hum, pior. Eu estou com o ciúme do meu irmão. É, eu já esqueci alguns vídeos e sabe que o cara manda bem. Ele leva jeito. O jeito é largar de ser irmão pra ser fã. Hum, melhor. Ser sua empresária. É, eu já sei. É. É, eu já sei. Obrigado.